Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy S22 Plus vs o Samsung Galaxy S22. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo rápido, simples e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumida de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que vencedor. E para dar início nesse vídeo, no S22 Plus ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 3.0 GHz, com chipset Snapdragon 8G em 1 e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Galaxy S22 ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 3.0 GHz, com chipset Snapdragon 8G em 1 e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Galaxy S22 Plus ele vem com uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. No Galaxy S22 ele vem com uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB. No S22 Plus ele tem um peso de 195 gramas. No S22 ele tem um peso de 167 gramas. No S22 Plus ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas, sua HD+. No S22 ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas, sua HD+. No S22 Plus ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela dinâmica AMOLED e uma câmera frontal de 10 megapixels. No S22 ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela dinâmica AMOLED e uma câmera frontal de 10 megapixels. No S22 Plus ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. No S22 ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. No S22 Plus ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a telephoto de 10 megapixels. No S22 ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a telephoto de 10 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos especialmente para você, link na descrição, para você comprar de forma barata e segura com todas as promoções e ofertas. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular, acessório para celular ou produto do seu interesse, você comprando por esse link aqui, você vai ajudar e vai ajudar muito o nosso canal. Então não perca tempo, clica no link e confira todas as ofertas e promoções. E para dar continuidade nesse vídeo, no S22 Plus ele tem uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de 45 watts carga rápido. No S22 ele tem uma bateria de 3.700 mAh e um carregador de 25 watts carga rápida. No S22 Plus ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68. No Galaxy S22 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água e resistente à poeira com certificado IP68. E no resultado desse comparativo, entre o S22 Plus versus o S22, o S22 Plus ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, os nossos comparativos, entra lá e confira. Se nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar, até o próximo vídeo.